Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje estou aqui pra gente conferir Extreme Exorcism. Galera, esse jogo foi me enviado pelo Agum, inscrito aqui no canal, cara. E eu falei pra ele, eu falei, cara, bora, eu vou conferir o jogo em vídeo, vou trazer o início de gameplay dele aqui pra gente ver qual é que é do jogo. E tô aqui no início dele, bora lá conferir, Arcade Mode, pressione Z. Tá, selecione um exorcista, isso não é coisa boa. Vou com Ace Blade, mano, pressione Enter. Deixa eu ver, introdução, boa, bora. Introdução, rodada 1. Eu cheguei, pegar armas, pulo duplo. Beleza, peguei a arma. Z ou M pra disparar. Ó, tirão, hein? Você pode levar até 3 armas, beleza. Todas as armas vão disparar ao mesmo tempo. É uma cadeira aquilo? Fantasmas fazem exatamente o que você fez antes. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. O espírito desse jogo... Caraca, mano! Novo ambiente desbloqueado, cemitério. Vamos lá, cemitério. Record, marque cinquenta no nível anterior para desbloquear, beleza. Vambora, vamos ver qual é que é. Então eu estou aqui... Boa, 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 boa. Mano, é muito estranho, velho. Boa! Eu tenho que tomar cuidado que eu acho que o... É isso, eu acho que ele me atinge. Então eu tenho que mudar toda hora que eu for fazer alguma coisa, eu tenho que mudar o que eu faço. Cadê? Aparece aqui, mano. Boa! Boa! Boa, 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 mano! Boa! Roda da sete. Eu acho que aqui até eu pegar a asa de exorcismo. Boa! 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 Caraca, véi Saguão, bloqueado, marque 100 pontos Beleza Ai, mano Boa Caraca, véi O joguinho é divertido, mano Que da hora Eu vou vir aqui uma hora Boa Meu intuito é fazer 100 pontos Para poder Vamos ter uns caixão aqui Vai, vai, vai Aí, boa Eu tenho que fazer 100 pontos Uh, aqui tem a Moda da 7 Aí 7 e 5, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou cair Boa, boa 8 e 5, mano Aí 9 e 5, mano Mais um, mais um, mais um Ai, morri Caraca, velho Me destruíram Puts, mano Desbloqueei a espingarda Pelo menos Desbloqueamos o Saguão Boa Vamos lá, galera Saguão Rodada 2 Rodada 2 agora Rodada 2 agora Rodada 2 agora Rodada 2 agora Eu tenho que decorar onde eu fui Então, lá embaixo Eu vou parar ali Mano, eu fiquei surpreso Aí Fantasma sempre repete o que eu faço Boa Fantasma idiota Boa Aí Aí Boa Boa Malandro Foda é você lembrar, né Eita Ah, é, mano Esses bichos pegando arma Me fode Cadê o da coroa, velho Aí Opa Já temos a arma master Aqui, ó Eita 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 Ah! Boa, malandro! Cara, eu acho que isso aqui deve ser mais da hora com mais jogadores, velho. Mano, muito da hora isso aqui. Ah! Mano, o negócio tá ficando tenso, velho. Rodado a 14, tô bem aqui. O pós... O pós-exorcismo é o mais da hora de fazer. Ah, velho, não peguei. Quase, mano. Galerinha, com esse gameplayzinho rápido, esse daí foi... Eu até esqueci o nome do jogo. Extreme Exorcist. Cara, esse jogo deve ser muito louco pra você jogar com quatro players, cara. Que aí vai virando fantasma a rodo, mano. O bagulho é insano, cara. Top. Mano, gostei demais desse jogo, velho. Agum, obrigado, cara. Joguinho divertido pra quem quiser, cara, o jogo. Quem quer um joguinho divertido pra se divertir com a galera, recomendo. Recomendadíssimo. E não é um jogo que é caro, cara. Deve ser aqueles joguinhos que você deve gastar no máximo 10 reais, cara, e se divertir. A beça, velho. Agum, cara, muito obrigado pelo jogo. Cara, obrigado mesmo, velho. Top, top mesmo. E recomendo pra vocês, galera. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.